Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma receitinha super simples, mas maravilhosa e eu espero que vocês gostem. Mas antes, por favor, se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e deixa um like nesse vídeo. Hoje vamos fazer uma receitinha deliciosa, é uma sobremesa de chocolate com 3 ingredientes. Vamos usar 400 ml de leite, 3 colheres de sopa de amido de milho, 200 gramas de chocolate em barra. Numa panela vamos colocar o leite, o amido de milho e vamos mexer até dissolver bem todo o amido de milho no leite. Adicione o chocolate e em fogo baixo vamos colocar a panela e vamos mexer sempre. E depois que virar um creme, vamos deixar aí no fogo por mais ou menos uns 3 minutinhos. Deixamos cozinhar por 5 minutos e vamos desligar o fogo. Vamos transferir para formas menores ou você também pode colocar numa travessa. Passei para essa forma, também coloquei aqui nessa travessa. Vou fechar bem com um filme plástico, vou esperar esfriar e vou levar à geladeira por 2 horas. E olha que delícia, gente! Oi! Receitinha simples, deliciosa. Caso você queira, pera um pouquinho, você pode servir com uva, mexerica. Eu espero aí que vocês gostem. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. E fiquem com Deus! Oi! E fiquem com Deus! Tchau, tchau! Gente, tchau! Fui! Gostoso! 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 Ele tá pedindo pra deletar o vídeo, a parte que caiu a uva. Agora ele tá perguntando onde que foi. Gostoso! Gostoso!